Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me pergunto aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz, e a falta é fácil Aí que mora um perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora um perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale o risco Você sabe que eu sou incapaz, e a falta é fácil Aí que mora um perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora um perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale o risco Transcrição e Legendas Pedro Negri